Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que estejam a ter um excelente dia, hoje é dia de Natal, portanto hoje o programa é mesmo só comer, ver filmes e séries, portanto para mim é este o programa para hoje. Queria vir partilhar com vocês algumas coisinhas que recebi aqui assim da família, dos amigos, portanto algumas coisinhas aqui que eu tenho para vos mostrar, então não quis deixar de fazer o vídeo, eu também gosto de ver vídeos deste género, portanto também vejo muitos vídeos deste género, portanto também quis partilhar então com vocês. Então vou começar já, vou oferecer-me aqui, eu sou uma pessoa para começar já, eu sou para vos dizer, eu sou uma pessoa fácil para dar qualquer coisa, para oferecer qualquer coisa, porque gosto de várias coisas e por mais, até às vezes perfumes, por exemplo, por mais perfumes que tenho, eu gosto sempre de receber perfumes, sempre, mesmo que sejam repetidos, eu adoro, é uma das minhas prendas preferidas, também gosto de roupa, gosto de maquilhagem, como sabem, portanto várias coisas, bijuteria também, etc, roupa, portanto sou fácil, em roupa gosto de todas as cores, não sou muito esquisita, com cores nem nada, portanto acho, eu considero-me fácil nesse aspecto de me oferecerem coisas e eu gostar. Então, vou começar aqui pela primeira coisa que vos queria mostrar, que são os ganchinhos, eu não sei se dá para ver bem na câmera, mas são os ganchinhos de veludo, eles são em veludo vermelho, assim, um vermelho meio bordeaux e depois tem uma pedra a rose gold, aqui assim, e fica muito giro no cabelo, fica muito giro estes ganchinhos, eu gosto muito, eu compro também, eu tenho vários que compro, vou comprando com aquelas Swarovskizinhos, ou imitação de Swarovski, o que seja, sabem, eu gosto muito disso e as pessoas sabem, e então ofereceram-me estes, assim, vermelhinhos, agora para o Natal, eu tenho a sensação que eles são do corte inglês, portanto, porque na confusão, oi, já estão a saltar, porque na confusão, assim, de abrir e dos papéis, às vezes perdemos um bocadinho o norte, os papéis, os embrulhos vão logo, saem logo, portanto, mas há em vários sítios, eu sei que há em vários sítios, portanto, este género, assim, é vermelhinho. Depois, outra coisa também que eu gosto bastante e vocês sabem também, são lenços, utilizo muito e compro muito lenços, ponho ao pescoço, ponho nas malas, utilizo de várias formas, então, ofereceram-me dois lenços, um é, assim, azul escuro, é de seda, azul escuro, tem aqui, assim, uma camélia e aqui, assim, eu penso que é um símbolo de infinito, penso eu, ainda não o vi, assim, com muita, muita atenção, só mesmo quando abri, assim, estão a ver, e depois tem este padrão aqui que se usa muito, eu vi muitos lenços deste género, também, com este pia de pule, pia de coque, não é, como se chama assim, e este azul escuro é uma seda tão acetinada, tão bonita, é que é mesmo bonito este lenço, portanto, quem escolheu teve mesmo muito gosto, porque, realmente, é mesmo muito bonito, não tinha, assim, este género, não tinha este género de lenço, tem um azul, mas tem só, assim, os simbolozinhos da Efe Saint Laurent, sabem, assim, mais branco do que, no fundo, até azul, e este não, este é mesmo azulinho, assim, nota-se mesmo azul, portanto, vou estrear com uma malha azul, assim, agora, proximamente, portanto, gostei também muito. Ofereceram também um para vermelho, até num padrão, também, que eu já conheço, que são, é este padrão, assim, vão ver, é muito bonito, também, é um vermelho, aliás, vai ficar muito bem com o gancho, aqui, assim, com os ganchinhos do cabelo, e é um padrão, realmente, muito bonito, este é um bocadinho mais, parece que, em relação ao outro, é um bocadinho mais fininho, a seda, talvez tenha mais seda, não sei, e também, achei-o muito bonito o lencinho, portanto, este vou vestir, assim, com uma maia bordô, uma coisa assim, estou a pensar, assim, fazer umas toaletes, assim, para o estrear, agora, durante esta semana. Depois, ofereceram-me também, uma coisa que eu adorei, tenho aqui, até, o embrulho, tinha dentro de uma caixinha, também, tenho só que tirar, porque eu este ainda não consegui, aqui, assim, ofereceram-me um esfoliante da Pupa, de uma gama nova da Pupa, por acaso, ainda não experimentei nada desta gama, é uma gama de corpo nova da Pupa, é uma gama adelgassante, e que faz, é remodelante, portanto, faz aquele, são produtos, é um conjunto de produtos, eles têm vários, eu, por acaso, já vi no site, mas ainda não mandei vir nada, e este é o esfoliante, dessa mesma gama, portanto, este chama-se Scrub Me, é assim, é cor de rosinha, acho que a gama é toda cor de rosa, portanto, agora, se calhar, até vou ver os produtos, mesmo, em pormenor, uma vez que tenho, que já tenho o esfoliante, não é? Sou capaz de ir ver os outros produtos que existem, acho que existe creme, acho que existe vários, talvez sérums, não sei, várias coisas, eu sei que há vários produtos, então, é assim, cor de rosinha, e eu penso que deve ser maravilhoso, não só o cheiro, como, todo o, é assim, parece mesmo sal, assim, portanto, cheirar, não dá para cheirar, que ainda não tirei aqui o papelinho, portanto, fiquem-me contente quando vi, porque eu é uma marca que adoro, portanto, e as pessoas mais chegadas, claro que sabem, que eu gosto bastante dos produtos da Pupa, quer seja em maquilhagem, quer seja em tratamento, eu estou sempre a indicá-los, porque realmente gosto muito deles, para mim, portanto, fiquem-me contente aqui com o esfoliante, e vou já também experimentar esta, esta semana, deixa-me só pôr aqui assim, vou já experimentar, depois vinha também junto uma, uma amostra, do, de um creme também, da mesma gama de tratamento, e eu penso que este é de rosto, Timeless Plus, é de rosto, portanto, vou experimentar também, e a mesma pessoa ofereceu-me também, o da Pupa, o Havaian Spa, um gel de duche, também é novo, também ainda não tinha comprado nenhum, também já os vi no site, mas não tinha realmente encomendado ainda nenhum, e este é sim, a embalagem azul, é uma bisnaga de 300 ml, portanto, tem bastante, é grandinha, não sei o cheiro, deixem-me ver, eu ainda não o abri, ainda está aqui fechadinho, mas deixem-me ver se eu conseguir abrir, eu vou ver já até o cheiro, ainda não tive tempo para abrir assim, para ver tudo em promenor, agora, durante a tarde, sentadinha no sofá, é o que eu vou fazer, ver tudo em promenor, ai, é um cheiro, sim, é muito bom mesmo, é assim, dá-me a ideia, deixem-me ver se é mais gel ou mais creme, é mais gel, é muito bom, é mesmo muito bom, aliás, eu agora, por acaso, não tenho em casa, géis dos da Pupa, mas já comprei vários, e gosto também bastante, mas estes são novos, portanto, também ainda não tinha comprado nenhum, portanto, também fiquei muito contente de ter este para experimentar, e eles veem assim, nesta caixinha, portanto, muito, muito bom, adorei, é mesmo. Depois, também da Pupa, ofereceram-lhe dois batons, dois batons da Pupa, para mim também, eu tenho vários batons da Pupa, e também os indico sempre como, que são batons bons, são de qualidade, não saem dos contornos, não deixam os lábios, assim, mais secos, ou assim, nada, mas, por acaso, da gama Vamp, eu não tinha nenhum batom da gama Vamp, e já andava, portanto, já andava a falar nisso há um tempo, estes batons, e então, e por acaso, a embalagem é assim, qualquer coisa de divinal mesmo, é assim, aqui de encontrar a parede, se calhar vê-se melhor no branco, parece um fresquinho de verniz, eu acho que são maravilhosos, em termos de embalagem, e a cor, ofereceram-me dois, como digo, este é um rosa, é assim, um tom rosadinho, eles são mesmo muito bonitos, eu cada vez gosto mais da maquilhagem da Pupa, é o que eu vos digo, gosto bastante, e as embalagens são absolutamente divinais, eu tenho vernizes também, desta gama Vamp, tenho muitos produtos já da gama Vamp, mas não tinha os batons, e então, fiquei muito contente com o batom, portanto, este é rosa, e depois ofereceram-me também outra cor, que é, sim, deixa eu abrir, que é mais castanhado, é um tom castanhado, nude, para castanhado, que é um tom que eu também, por acaso, gosto muito de usar, portanto, são cores muito, que dão, em todos os tons de pele, que dão, realmente, para o dia-a-dia, gosto bastante deste género de cores, portanto, fiquei muito contente com os meus batons da Pupa, da gama Vamp, são, ainda não experimentei, não é, mas vou experimentar tudo já esta semana, para vos dizer depois o que é que eu acho destes batons. Depois, ainda de maquilhagem, tenho aqui uma caixinha, que adorei, adorei a cor, adorei mesmo esta paleta, acho que também era uma novidade, eu, por acaso, não tinha visto esta amarela no site da Pupa, mas sabia que eles tinham caixas novas de maquilhagem, aliás, eles saíram até depois de eu ter, vias apareceram no site, até já, quase depois de eu ter feito uma encomenda, até pensei, ah, devia ter também, se calhar, comprado estas sombras, então, ainda bem que não comprei, falei nisso, e agora tenho, mas aqui, como prenda, e é assim, é absolutamente, assim, linda, mesmo, não tenho palavras para dizer, o que acho desta paleta é das mais bonitas que tenho, da Pupa, e eu tenho já várias, mas esta é, assim, é toda ela brilhante, aqui assim, não dá para ver se calhar na câmara como ela brilha, aqui assim, e diz happy, portanto, happy, alegria, não é? E eu acho que, realmente, é, assim, absolutamente divinal, tem aqui um espelhinho, não é verdade? E, depois, é assim, tem sombras, um blush, eu acho que é sombras e blush, assim, pelo que me pareceu, não sei se tem também aqui um iluminador, um pó compacto, tem que ver com atenção, porque, como digo, ainda não tive tempo, assim, de apreciar mesmo, não é? Como nós gostamos de fazer, nas coisas novas, portanto, mas vejam só estas cores, maravilhosas, tem verdinho, tem azul, tem tons castanhos, rosa, iluminadores, para pormos, assim, por baixo da sobrancelha, fica sempre bonita, no canto interno do olho, portanto, maravilhoso, mesmo, adorei, adorei, adorei esta caixinha, acho que eu vou estrear dia de ano novo, ou na passagem de ano, até, porque, realmente, é, assim, maravilhosa, tem aqui a descrição, depois de tudo, tem que ver com atenção, e são sombras, eu tenho várias sombras também da Pupa, querem com frescinhos, querem individuais, até me saíram várias agora, no calendário do advento da Pupa, e eu gosto imenso da qualidade, da qualidade delas, portanto, de maquilhagem foi isto, eu vou terminar com os perfumes, ofereceram perfumes também, e tenho aqui dois perfumes, um deles, são os dois, não conheço, por acaso, nunca comprei, estes perfumes, um deles é totalmente novidade, não conhecia, nem a marca, nem nada, é um perfume, a marca chama-se Latafa, e o perfume chama-se Opulent Red, Opulent Red, a caixa é de veludo, é uma caixa de veludo, assim, e o frasco, vocês vão ver, é lindo, por acaso, adorei, foi um amigo meu que me ofereceu, e adorei mesmo este perfume, é assim, estão a ver, vejam bem, esta, esta embalagem, e o perfume, eu ainda não tive tempo de o experimentar, assim, bem, puxo só na mão, ontem, e, realmente, é um cheiro, é floral, é um cheiro floral, é um cheiro intenso, floral, tem aqui, às vezes, parece que me lembra um bocadinho, sabe, aquele, o Armadi Privé, o Rouge Malakite, parece que tem, assim, uma coisa, desse perfume, não sei, mas, ao mesmo tempo, acho mais, se calhar, doce, não sei, olha, gostei imenso, gostei imenso, tenho que ir ver, as notas, e isso tudo, porque este, realmente, eu não conheço, nem a marca, nem, este, especificamente, o Opulent Red, portanto, gostei, uma novidade, uma novidade, para experimentar, agora, também, durante, a semana, e o outro perfume, que me ofereceram, foi um Burberry, é o Burberry Brit, outro parfum, o Burberry Brit for Her, portanto, outro parfum, 100 ml, e, também, gostei bastante, é um perfume, que este, eu já, nunca tive, por acaso, nunca comprei, mas, já tinha ouvido, falar bem dele, é um perfume, também, deixa-me pôr nesta mão, para ficar aqui, uma mistura, de cheirinhos, é um perfume, também floral, mas, é um floral, diferente, é extremamente, interessante este perfume, eu já tenho visto, reviews de meninas, eu até o tinha, na minha wishlist, digo-vos mesmo, portanto, foi excelente, oferecerem este, porque, estava, realmente, também, para comprar, é um perfume, assim, envolvente, quente, gostei bastante, aqui, também, estou desejosa, do experimentar, também, vou usar, agora, durante a semana, e depois, digo-vos, o que é que achei, mas, fiquei, muito contente, realmente, gostei muito, eu gosto muito, de oferecer este género, de coisas assim, por mais, eu compro, até, costumo comprar, muitas coisas destas, de maquilhagem, perfumes, mas, fico sempre contente, quando me oferecem, também, assim, portanto, das minhas prendas, favoritas, foram estas coisinhas, depois, a família, mais chegada, deu-me, deu-me dinheiro, para comprar, para eu escolher, o que queria, porque, às vezes, as pessoas, não sabem, assim, especificamente, o que é que eu quero, comprar a seguir, ou assim, não é, só se eu disseres, mesmo, quero aquilo, não é, não faço isso, não é, então, deram-me dinheiro, para ir comprar, também, um, como é que se diz, ai, um cheque, daqueles, para trocar, um cartão presente, também, para trocar, na mango, portanto, tenho várias coisinhas, assim, desse género, também, também, duas caixinhas de chocolate, também, por acaso, não as trouxe para aqui, da, um da Ferrer Rocher, e um da William, e, basicamente, foi isto assim, portanto, fiquei bastante contente, não, não é que seja assim, que eu ligue muito a prendas, ou ter muita quantidade de prendas, acho que o Natal, não é, isso eu adoro, é a comida, a mesa, a companhia, sempre, estar com as pessoas, realmente, que se gosta, isso é que é importante, o resto, claro, que toda a gente gosta, de receber coisinhas, não é verdade, mas, não é, claro, o mais importante, nesta altura, espero que tenham gostado, adorei partilhar com vocês, estas pouquinhas coisas, aqui assim, que, que recebi, também, ofereci várias coisas, ofereci roupa, às pessoas mais chegadas, à família, e mais perto, claro, ofereci roupa, também ofereci perfume, perfumes, até, no plural, alguns, até vos mostrei, aqui, vídeos, assim, de compras, de coisas para oferecer, portanto, foi basicamente, assim, também, o que ofereci, ofereci também, gatafas bebidas, também, para quem, sei que gosta, também, alguns amigos, também, portanto, assim, essas coisinhas, chocolates, também, portanto, andou, basicamente, tanto o que recebi, como o que ofereci, basicamente, neste, neste género, espero que tenham gostado, tenham um excelente, dia de Natal, divirtam-se, descansem, estejam, confortáveis, porque este dia, é mesmo assim, é mesmo para estar, no sofá, e comer, chocolatinhos, e coisinhas assim, desse, desse género, portanto, o melhor possível, para vocês, e encontremos, amanhã, com mais um vídeo, ok? Beijinhos, bom Natal! Tchau! 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 Tchau!